Fala pessoal, aqui é o Eduardo do canal O Que Se Sabe e hoje eu venho trazer para vocês uma aula de tira dúvidas. Vou pegar todos os comentários, todos não, alguns, vou pegar alguns comentários que vocês já mandaram aqui no meu canal e vou respondendo eles e mesmo que eu já tenha respondido para as pessoas eu vou responder para o geral, tá? Então vamos para a primeira pergunta. Essa pergunta é do Matheus Dutra, está escrito assim, boa tarde amigo, estou com dificuldade para editar categorias. Onde eu alterno a posição das categorias dentro da categoria raiz? Tem como excluir uma categoria dentro de uma raiz? Procurei, mas não encontrei essas opções. Aqui temos então a parte de categorias, tá? Na loja integrada. Só para vocês entenderem. As subcategorias, elas entram todas em ordem alfabética, tá? Então, ó, A, F, M. Eu criei essa só por exemplo. Você consegue ordenar apenas as categorias, não as subcategorias. A dúvida dele é, primeiro, como ele alterna a posição das categorias aqui de dentro? Não alterna, tá? Tu não tem como essa opção de ordenar. Quando tu clica aqui em ordenar, ó, tu simplesmente pode alternar entre essas duas, mas tu não consegue alternar as que estão dentro, tá? Então tu não tem essa opção na loja integrada. A outra pergunta dele é, como excluir uma categoria dentro de uma raiz? Ou seja, como eu excluo essa que está aqui dentro? É só simplesmente selecionar e vir em remover selecionado, tá? Daí ele vai perguntar, ó, deseja realmente remover a categoria? E eu dou remover. E assim foi. Tá? Então, aqui, essas de dentro, eu não consigo alterar a ordem. Beleza? Próxima questão. Clube do Pitbull de Uberlândia diz, você podia ensinar o passo a passo de como fazer esse procedimento, como abro essa janela para edição? Ao que eu consigo entender, que ele está falando ali, é, quando eu estou trabalhando aqui numa loja, por exemplo, eu pego e abro essa janelinha aqui de inspecionar elemento, tá? Essa janelinha que vai me mostrando as coisas, tá? Como que faz isso? Simplesmente clica com o botão direito, clica em inspecionar elemento, aqui no meu está em inglês, então está em inspect, apenas. Provavelmente, CTRL, SHIFT, U em alguns navegadores dá certo, não tenho certeza, mas essa é a melhor forma. Além disso, vocês podem baixar algum plugin chamado Firebug no Mozilla Firefox, ele é um plugin muito bom. Então, clica com o botão direito e daí aqui tu vai ter o quê? Tu vai ter todo o HTML, tá? Já prontinho, e tu tem ainda o CSS aqui do lado. Então, tu tem uma ideia do que tu está selecionando lá e os estilos que tem dentro desse HTML. Vamos para a próxima pergunta. Jonatas Rosa, muito bom o seu conteúdo, mas eu já conheço uma forma muito mais simples que está no canal do Conhecimento Bacana, você não precisa usar o programa nenhum, só o seu próprio Windows. Ele está falando a respeito do vídeo, como redimensionar uma foto com o Photoshop. Então, tá, então usa a tua ferramenta. Na verdade, a minha ideia é ensinar ali a utilizar o Photoshop nessa questão. Além disso, uma coisa que eu gosto, eu quero deixar bem claro sobre esse vídeo em específico, como redimensionar, redimensionar uma foto sem perder a qualidade com o Photoshop, é o seguinte, a ideia desse vídeo, eu quis mostrar, não... Ah, eu tenho uma imagem muito pequena, eu quero aumentar ela e fazer com que ela fique grande e ela fique boa qualidade, ou então eu vou diminuir e ela vai ficar com uma qualidade boa. Não, não é esse o intuito desse vídeo. O intuito do vídeo é, comecei a mexer no Photoshop hoje, eu vou abrir aqui alguma coisa. Comecei a mexer com o Photoshop hoje, tá? A pessoa, ela simplesmente, ela vai achar que é só eu pegar e arrastar uma imagem. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui, pegar dessa criança aqui. Ó, a pessoa vai achar que é simplesmente eu coloco uma imagem aqui dentro e eu posso aumentar e diminuir ela, ela é louca. Ó, eu diminuo ela e depois aumento ela. Olha o que que acontece com a imagem. Ela perde toda a definição dela. Aqui com essa imagem vocês conseguem ver bem, ó, eu vou diminuir de novo ela e vou aumentar de novo ela. Olha como é que ficou. De tanto eu aumentar e diminuir. Como que eu faço isso pra que não aconteça isso? É simplesmente isso que o vídeo quer dizer, tá? Ele quer dizer, ó, você convertendo em objeto inteligente, mesmo que você diminua ela e precise aumentar de novo, ela vai continuar da mesma forma que ela estava antes. Ó. Tá? Então, a ideia desse vídeo não é eu ter... Ah, olha só, o Eduardo agora tem uma fotinho super pequenininha e eu quero aumentar ela gigante e ela vai ficar boa. Não, não é esse o intuito do vídeo. Tá? Vamos pra próxima pergunta. Lucas da Twister. Olá, Eduardo, tudo bem? Eu quero saber sobre o frete da loja integrada. Quem recebe esse dinheiro após o comprador pagar o produto? Quem recebe o dinheiro do frete sou eu ou os Correios? Boa pergunta, Lucas. Só pra você entender, tá? Quando a pessoa entra aqui na tua loja e compra, digamos assim, esse produto aqui, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, esse tênis aqui de 100 reais, tá? O custo dele seja 100 reais e a minha entrega é um valor padrão, é 20 reais pra todo mundo, tá? O que que vai acontecer? Quando a pessoa comprar, a pessoa vai pagar 120 reais. E o que que eu vou fazer como vendedor? Eu vou pegar, vou embalar direitinho o meu produto, eu vou levar até os Correios e nos Correios eu vou pagar o frete que vai dar pra aquele tênis, entendeu? Então digamos que dê 15 reais o frete. Então tá, eu vou lá, desses 120 que eu recebi eu vou tirar 15. Outra pessoa, como redimensionar a foto? A pessoa disse assim, o toque mais. Não deu certo. Depois de transformar em objeto inteligente no CS6, a imagem que era de uma boa resolução, ela ia diminuindo com o shift, pressionado e dessorocendo. Bom, isso é o que eu acabei de falar anteriormente. O vídeo não é pra pegar uma imagem pequena e deixar ela grande, ou pegar ela grande e deixar ela pequena, não. Não é essa questão. É tu poder redimensionar ela várias vezes e ela não perder a qualidade. Outra pessoa dizendo assim, show! A Geosup Brasil show, disse show. Depois Geosup Brasil, muito legal. Obrigado. Coisa boa que vocês estão gostando. O Fux Games diz, ótimo vídeo, aguardando o tutorial de como mudar as fontes dos produtos, das categorias, etc. Abraços. Eu vou fazer esse vídeo o quanto antes, até porque tem bastante gente pedindo, tá? É um dos próximos vídeos que eu vou gravar. A loja Potência Sem Limites disse, opa, boa tarde. Estava no plano grátis, agora estou no plano Pro 1. Já paguei o boleto ontem, ó. Ótimo. Não sei qual seria a ideia de falar isso, mas ótimo. É bom que a pessoa esteja crescendo com a sua loja. Boa tarde. Voltando a perguntar. Temos a possibilidade de retirar o bloco do Face que fica no rodapé da página? Grato. Claro. Essa é uma pergunta do José Carlos Neves. Para tirar o bloco que a pessoa coloca aqui embaixo, quando a gente faz o cadastro da nossa loja, a gente tem o costume de vir aqui na ferramentinha, vir em redes sociais e colocar aqui a nossa fanpage, tá? Então, eu vou pegar uma fanpage de teste aqui. Então, digamos que essa aqui seja a minha fanpage. E a pessoa salva. Ó, já aparece o Facebook aqui em cima. Ao mesmo tempo, já aparece esse social aqui embaixo, tá? Como faço para tirar isso? Essa é a pergunta. Então, eu venho aqui, vou inspecionar elemento. Nós vamos perceber que o nome disso aqui é redes sociais, tá? Que está dentro de ID Rodapé. Então, eu vou botar Rodapé Redes Sociais. Então, vamos ver a mágica já acontecendo aqui mesmo. Tá? Tá? Rodapé.redessociais.display.none. Pronto. Então, eu vou... Ah, outra coisa que eu já esqueci de falar. Quando tu fizer esse código aqui, que é padrão para todo mundo, tu tem que vir aqui dentro, clicar aqui na ferramentinha, editar CSS e colocar o código aqui. Então, eu vou colocar aqui em qualquer lugar. E salvar as alterações. Fazendo isso, provavelmente a loja vai atualizar já em seguida. Ó, e já saiu daqui. Beleza? Vamos para a próxima. Boa tarde, Eduardo. Quero agradecer pelos vídeos. São fantásticos para os leigos em programação. Gostaria também de saber se você tem algum vídeo que ensine a colocar background no menu lateral da loja integrada. Obrigado. Obrigado pelo elogio. Eu vou continuar fazendo vídeos para vocês, mas eu ainda não fiz um vídeo falando sobre como colocar o background no menu lateral da loja integrada. Ou seja, ele quer que aqui no menu lateral, aqui nesse menu, tenha um background. Eu até disse para ele que eu não recomendaria de colocar um background. Isso aqui eu estou fazendo essa loja feia que todo mundo já sabe. Quem está acompanhando as aulas vê que isso aqui são só testes. Eu estou colocando logos, estou colocando imagens aqui só de testes mostrando para vocês. Então, a princípio é isso. Esse então é o nosso primeiro vídeo falando sobre as... os comentários. Eu espero que vocês comentem muito, muito mais. Além disso, tem gente me pedindo WhatsApp. Eu passo para tirar alguma dúvida, alguma coisa meio urgente, assim eu passo e passo códigos também. Só que lembrando, mais uma vez, que isso também é meu trabalho. Então, eu ao mesmo tempo que faço isso de graça, eu aproveito também para vender o que eu faço. Tá bom? Então, eu fico grato demais e eu já estou chegando agora, no momento dessa gravação desse vídeo, já estou com 386 inscritos. Coisa que tem sido assim, 20 inscritos por semana, praticamente. Eu estou muito contente e eu espero que vocês continuem compartilhando, continuem divulgando o vídeo aí, mostrando para outras pessoas que com certeza vai ajudar a todos. E aí 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 E aí